Fala aí galera, só passar uma dica pra vocês aqui S6 Edge Dois aparelhos aqui foram abertos Da mesma forma Sendo que Um Mesma quantidade de calor, mesma intensidade De calor Mesmo serviço Aqui ó, um soltou toda a tinta E o outro Saiu intacto A vedação na cola ainda, no local Enquanto que o outro Já descamou, saiu toda a tinta E a cor aqui junto, tá vendo Então galera S6 Edge, S6, S7 Infelizmente dá muito esse problema É muito recorrente Tem que sempre passar pro cliente Que tem o risco Mostrando aqui pra vocês Uma tampa que o cliente trouxe Como eu avisei do risco Mas já dava pra ver No dele que já tava começando a descamar O risco era maior Esse cliente trouxe uma tampa paralela E mostrar aqui a diferença A parte que fixa a tampa Original A parte que fixa a tampa Do paralelo Quem tiver interesse Tenho aqui a parte de fixação Que segue os padrões do original Vocês podem ver aí Enquanto que esse aqui Nem a coloração bate Nada bate Quem tiver dúvida Aí embaixo vai estar o link Pra vocês comprarem A parte de fixação de tampa Pro S6 Edge Eu tenho S7 Tem toda a linha S6, S7 Flat e Edge E as espátulas Que eu uso pra abertura Vocês tem o link aqui em cima Pra ver como que eu uso Só um videozinho rápido Pra passar o risco Da remoção da tampa Na linha S6, S7 Edge e Flat Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau